Escola de Ciências Mídia e Tauro Dejeitado! Vai lá, cara! Você fez isso de propósito, Dr. Flash! Não, mas devia ter feito. É melhor ficar esperto. Manda a bola, pá! Joga aí! Tá, um segundo. Joga, cara! Vem tirar de mim. Isso aí, Flash! Tira dele logo! Pode vir. Pega. Vai lá, velho! Vai lá, vai lá! Ei! Vai deixar, cara? Pega! O que é isso, cara? Aí, vou te ajudar. Tá? Melhorou? Valeu! Pega logo! Vai lá! Vai, velho! Puxa, cara! Vai! Pega logo, Flash! Pega, Flash, vai! Tira! Vamos lá, gente! Chuve! Vai, Flash! Vai lá, cara! O que é isso? Vai lá, velho! Vai lá, velho! Vai lá, velho! Vamos lá! Beleza! Pode vir! Pode... Vem! Vem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos pagar a tabela. Você sabe... Eu não ligo para a tabela. É verdade? O quê? O que eu ouvi lá dentro agora? Você humilhou aquele garoto? É, humilhei. Mas... Mas o que? Esse cara mereceu. Mereceu? O garoto que bateu em você. Mereceu? É. É, mas... Então foi tudo para se vingar. Você deve estar se sentindo muito bem agora, não é verdade? Não estou certo? É, foi o que eu pensei. Bom, graças à sua brincadeirinha, tive que mudar meu turno de trabalho. Por isso, você vai ter que buscar a tia meia às nove da noite. Entendeu? Você entendeu? Tá, entendi. Tá, ótimo. Ela é minha familiar. É a menina do seu computador. É, ele tem uma foto sua no computador. Sou agente da condicional dele. Não esqueça a tia meia. Pode deixar. Ah... Que figura. Esse aí é meu tio. Ele mente compulsivamente. Confundiu você com outra. Não tem uma foto minha no seu computador? Tem, mas é que eu tirei uma foto da equipe de debate. E você está nessa equipe. Claro. É isso. Ele deve ter me visto, sei lá, dando uns retoques. Estava dando uns retoques e... Espera aí. Eu não disse isso. Eu não vou nem responder. Você foi expulso? Não. Não, eu não fui expulso. Peguei serviço comunitário. Ah, escuta. Você não está afim de, sei lá... Ah... Afim de quê? Não sei. É que... Ah... Não sei. A gente podia... Ou a gente podia fazer outra coisa. Sei lá... A gente podia... Não sei. Tá. O quê? Qualquer coisa. Sério? Claro. Falou. Tá. Pra mim tá ótimo. Legal. Beleza. Só que agora não dá. Agora não dá. Pra mim também não dá. Eu tô super ocupado. Não sei. Eu também. Mas de repente... Tá. É só marcar. Outra hora? Fica pra outra hora. Tá. Tchau. Tchau. Tchau.